Depois de tanto tempo, vim dar uma olhada na ex-sapataria. Agora virou um depósito de máquinas. Ali tem um canhão. Quem fabrica sapato sabe o que é e para que serve. Ali dá para ver uma máquina de braço cujo volante à esquerda aparece ali no meio da bagunça. Aqui minha primeira lixadeira. Isso é bom demais. Tem uma maquininha aqui, um computadorzinho ali. O ventilador até desmaiou. Aqui. Eu já conheci gente que achou que... Como eu comprei... As pessoas já pensaram assim... Ah, é só eu pedir que ele vai me dar. Aqui agora eu não vou mexer não. Isso aqui é um balancinho. Fui buscar lá em Curitiba. No Paraná. Quantos anos trabalhei nessa bancada. Lógico que precisava conforto para me sentar. Olha... Temos aqui uma velhinha aqui. Aliás, essa velhinha foi a minha velhinha que me deu. Minha mãe me deu. Olha que beleza. A girafinha. Remendadeira. Máquina de costura de sapateiro. Acabei de bater a cabeça. Mas aqui não tem nada a ver com sapataria não. Isso daqui é que antes de ser professor, antes de ser sapateiro, eu fui macineiro. Coisa que aprendi com meu pai. Ah, que bela surpresa. Que maravilha. A escanideira teve um acidente. Provavelmente, cupins. Ela caiu ali. Brincadeira. A geladeira nem abre mais. O que será isso? Ah. Cheio de coisa. Tem pãozinho. É de 2020? É. Mas está aí. Micro-ondas. Que já foi novo. Mas isso foi no século passado. Pezinho. Esse é portátil. Capas de salto. Chamados saltinhos. Tem um monte. Tem um monte. Tem coisas aqui que certamente eu daria. Ali tem uma porção de formas plásticas. As formas plásticas. Olha o outro pezinho ali. Pé de ferro. Tem as de madeira. Essas aqui foram minhas primeiras. Ali tem modelos femininos. Lógico que isso daí não deve nem emprestar mais. Mas ali dentro tem uma porção de materiais. Essas eu daria pra alguém com facilidade. Só que tem pessoas que querem. Mas precisaria que além de dar eu levasse. Isso daqui foi um balancinho. Era uma outra máquina. Eu tirei as partes laterais. Tirei o motor. Ficou só o macaco hidráulico. Aliás, falando em dar minha amiga Juliana. Qualquer hora dessa vem buscar as formas. São muitas. As malas.